Inesquecível Inesquecível seu jeito de ser Eu sem você não dá pra imaginar Eu quero você descobrindo os meus sentidos Revelando os motivos do meu pensamento Eu quero você sussurrando aos meus ouvidos Refazendo os caminhos do nosso momento Eu quero ser teu sal Eu quero ser teu ar Sua respiração A fonte desse amor Vem o do seu olhar Direto pro coração Eu quero você descobrindo os meus sentidos Revelando os motivos do meu pensamento Eu quero você sussurrando aos meus ouvidos Refazendo os caminhos do nosso momento Eu quero ser teu sal Eu quero ser teu ar Sua respiração A fonte desse amor Vem o do seu olhar Direto pro coração Eu quero ser teu sal Eu quero ser teu ar Sua respiração A fonte desse amor A fonte desse amor Vem o do seu olhar Direto pro coração Amor Amor • Amor A fonte desse amor Vem o do seu olhar Direto pro coração Oh, oh Oh, oh